Olá você que é inscrito no canal e você que está assistindo esse vídeo, eu vim aqui para explicar que eu excluí o vídeo abaixo que falava sobre sorteio. O problema é que eu utilizo esse canal para me guardar as minhas pescarias, para guardar as coisas que eu faço para... isso é um tipo de um arquivo, entendeu? Eu não utilizo o canal para ganhar dinheiro para nada. E eu estava pesquisando agora e vi vários vídeos, vários vídeos, que você não pode fazer sorteio, certo? É proibido. E como ultimamente o YouTube vem dando strike nas pessoas, ele cancelou agora, deletou o canal de um rapaz com mais de um milhão de seguidores sem nem avisar. Então, para a gente não perder o nosso arquivo, eu excluí para evitar. Olha, o YouTube não mandou notificação, não falou nada para mim, mas eu fiz uma pesquisa sobre sorteio. Eu estava olhando... eu nunca vi ninguém fazendo sorteio da Cine YouTube. Eu digo, vou pesquisar se pode fazer sorteio. Aí digitei e encontrei vários vídeos falando sobre isso. Inclusive eu vou colocar alguns aqui... vou colocar um na descrição aqui para vocês observarem. Então, segundo as regras, não pode, certo? Porém, eu vou ver um jeito aqui de... quem quiser aquela erredinha de eu vender, de você pagar só o frete. Eu vou colocar lá no... ver se eu faço uma conta no Mercado Livre, coloco e você paga só o frete. Então, aguarda aí os próximos vídeos e é isso. E eu excluí por isso, porque eu não quero perder a conta. É uma conta que eu já tenho bastante vídeo e quando eles eliminam a conta, você perde tudo que tem, certo? Então, eu achei que ia ser bom e tal, ia fazer o sorteio da erredinha, mas não pode, certo? Não pode. Então, olha aqui na descrição. Eu vou colocar alguns vídeos de alguns YouTube dizendo que não pode fazer sorteio, valeu? Então, por isso eu excluí já para o YouTube não me dar strike e não me deletar aqui ou a coisa parecida aqui. Ele geralmente não deleta você diretamente. Ele manda um aviso para você retirar alguma coisa assim. Mas eu já retirei e eu garanto a vocês que eu vou bolar uma forma de... ou vender ou que vocês paguem o frete da erredinha, quem quiser, tá certo? Valeu? Até o próximo vídeo. Aguarda aí que eu vou planejar aqui o que a gente vai fazer. Bora pescar no RN! Tchau, 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 tchau.